DJ TN no beat, acertou miserável, headshot Então Viva u e os amigos dá moral 4Тemfeição fôr, maconha 4PMft na salta no pau Quatro e vejam na folha maconha 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 DJ TN no beat Acertou, miserável Headshot Fez, 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 fez Tentando com força Vai, vai, travando com força Vai, vai, voltando com força Arrebessa essa xereca Vai, no meu pau, garota Arrebessa essa xereca Vai, no meu pau, garota Arrebessa essa xereca Vai, no meu pau, garota Pode, pode pincelar a cabeça Dega dela, lubrifica Só de pincelar a cabeça Dega dela, lubrifica Vai, trava a buceta na pique Vai, trava a buceta na pique Essa darada que é peru E os amigos da moral Quatro e vejam na folha maconha 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 Quatro e vejam na folha maconha